A gente resolveu patrocinar esse projeto, estar junto com a Rádio Liberdade e com todos os patrocinadores para poder estar junto com o Caruaru e a região mostrando que a gente se importa com o bem-estar, com a saúde porque é dessa forma que a gente pode crescer tanto nos nossos negócios também como na nossa vida pessoal também. Então é por isso que a gente está aqui hoje na primeira corrida noturna de Caruaru para poder finalizar esse ano de 2013 desejando muita saúde, muita paz. Nós estamos comemorando a realização de um grande evento, era um desejo do Shopping Infusora junto com a Rádio Liberdade um evento com um conceito bem fashion, com o conceito da Rádio Liberdade, conceitos patrocinadores todos que abraçaram esse grande evento conseguiu perceber que conseguimos realizar um evento sem igual antes em Caruaru e na região. É uma grande festa com um conceito de atletismo, conceito de esporte. É o primeiro evento de corrida noturna e eu me sinto muito feliz e realizado de estar aqui prestigiando, patrocinando esse evento. Espero que seja ainda melhor ano que vem, esse ano já foi um sucesso total e eu fico muito feliz com a participação de todo mundo que tem buscado cada vez mais a saúde. A gente não poderia deixar de estar de fora e a Rádio Liberdade realmente foi a pioneira em estar promovendo esse evento. Eu gostaria de parabenizar a Rádio Liberdade pelo incentivo que ela está dando a Caruaru e região de estar consolidando um evento muito importante e que nosso cliente parceiro, Água Mineral Lustral, de imediato já absorveu o patrocínio. A gente consegue agregar bem a marca dele a um evento que está totalmente ligado a uma vida saudável, uma vida com Água Mineral Lustral. A corrida noturna Liberdade hoje se consolidou como um evento grandioso. Hoje nós temos cerca de 500 inscritos nessa corrida que para nós já é um sucesso. Participando desse belíssimo evento aqui nessa bonita avenida, fazendo com que a saúde física e mental do povo de Caruaru possa cada vez melhorar. Parabéns a todos que participaram, aqueles que fizeram a corrida. E vamos, se Deus quiser, participar cada vez mais. Boa vitória. O percurso é bom, né? Está de parabéns a organização. Espero aí o ano que vem eu esteja aqui novo para, se Deus quiser, conseguir a vitória aí aqui em Caruaru. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje participando desta prova, ganhando com as adversárias aí muito fortes, mas graças a Deus deu para ganhar. Que a organização está de parabéns, que para o ano faça esta corrida novamente, que não deixe de incentivar os atletas aí. Este evento mostra a força das aves de verdade à MFM, mostra o quanto elas têm credibilidade de como o Caruaru recebeu o evento. Movimentando a noite de sábado, esperamos no próximo ano todos os nossos anunciantes e as pessoas que se inscreveram, participem da Corrida Noturna Liberdade 2014. MFM. 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 Obrigado.